Cervicite é a inflamação da cerviz, cervix ou cervice, que é a parte mais estreita do órgão conhecido como colo uterino. A sua anatomia é em formato que lembra de um pescoço, que se projeta no fundo da vagina. Externamente o colo é revestido pela mucosa em continuidade com a mucosa da vagina e por dentro por revestimento glandular que continua com a cavidade do útero. Esta anatomia, junto de um ecossistema complexo e um sistema imunológico competente, formam uma verdadeira barreira que protege e impede que as bactérias e infeções genitais baixas subam para o útero, as trompas, os ovários e para a cavidade abdominal. Vale lembrar que a cavidade abdominal da mulher se comunica com o meio externo, com isso o colo do útero assume esta função de guardião. Os tipos de cervicites podem ser crônica quando a inflamação não tem relação com infecções, mas com trauma, produtos químicos e alergênicos como tampão, diafragma, látex de preservativos, duchas vaginais, cremes etc. Aguda, quando a inflamação é causada por infecções que são frequentemente assintomáticas. Conforme a localização e disseminação da infecção, a mulher apresenta sintomas característicos. As infeções mais comuns e importantes causas da cervicite são as doenças sexualmente transmissíveis, como clamídia e gonorreia. No entanto, outras causas também ocorrem como tricomonas, herpes, infeções vaginais, streptococcus, micoplasma genitalium, outras bactérias e até mesmo a tuberculose. Algumas das infecções são facilitadoras para outras bactérias que se desenvolvem, progridem e sobem pelo trato genital, levando a quadros de infecção pélvica. Os sinais e sintomas mais comuns de cervicite são corrimento mucopulento e os sangramentos depois das relações sexuais e fora dos períodos menstruais. O tratamento em caso de emergência depende do quadro clínico e tende a ser abrangente para clamídia, gonorreia, micoplasma e outros. Os pacientes e parceiros devem ser alertados, orientados, acompanhados e avaliados para o controle de cura e pesquisa de outras doenças sexualmente transmissíveis. É indicado evitar relações até completar o tratamento para evitar reinfecções. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima.